Amor, você sabe né, que eu nunca fui magra né, sei, mas amor, de uns tempos pra cá, eu tô me achando tão gorda, homem, ave maria, o que é que tu acha, hein, amor? Ué, não vem me botar nesse, no meio desse problema não, que eu já sei como é que é, se eu for falar o que eu acho, eu tu vai, eu sei qual é o muído que vai dar, não tem? Não, homem, fala pra mim, o que é que tu acha, pelo amor de Deus, homem, eu já te conheço, rapaz, tu diz isso agora, mas quando eu dou minha opinião, é muído, é grande. Eu tô pedindo sua opinião, fale pra mim, homem, eu posso falar mesmo, pode, não vai dar muito, não, não, vai não, que foi? Tais gorda mesmo isso, tô né, amor? Tais gorda, tá gorda demais, tu tá parecendo um girimum, não tem um girimum? Tem, pronto, faz de conta que um girimum gigante, bem grande, tu tá parecendo um girimum, rapaz, aquela bola assim, tá vendo? Ih, é, um girimum, pronto, mas amor, você esqueceu só de uma coisa, e o que foi? Você sabe que um girimum grande, grandão, ninguém consegue comer sozinha, viu? Como é que é? O que peste tu quer dizer com isso? Nada, não, não quer dizer nada, nada. Um girimum grande, ninguém consegue comer sozinha, o que peste tu quer dizer com isso? Nada. Eu já tô entendendo o que você quer falar, sua febre típica, você disse que não tinha problema, eu podia dar a minha opinião. Eu não tô dizendo nada. Não, tá, você tá com, eu tô entendendo o que você tá falando, você tá sem vergonha, vem me perguntar as coisas pra depois tá com essas piadinhas pro meu lado, é por isso que eu não gosto de me envolver.